Na plataforma, a gente tem lá a média, é oito minutos. A média da galera, assim, de atenção. Ou seja, um professor hoje, às vezes, tem aula dupla, de cinquenta minutos. Tá maluco. Cem minutos com a molecada. Não vai prestar atenção. É um desafio muito grande. É. Ou tu dança lá e rebola e faz o negócio. Ou torna mais dinâmico, né? De alguma forma, né? Isso. Tem uma coisa, assim, que dá pra você fazer. Vou dar algumas dicas de... Eu sou um bom professor. Não cheguei à toa onde eu tô sendo ruim. Já era bom do cursinho, isso é bom. Parece o Romário, né? Dizendo que era o melhor jogador. Sempre falam que é o melhor do mundo. Mas eu sou um bom professor. Sem falsa modéstia. Sem falsa modéstia. Não fico, ah, brigar e tal. Eu sou bom. Cara, tem uma coisa que é nós. Da nossa essência humana. Que são histórias. É o storytelling. Então, um bom contador de história, ele vence as redes sociais. Tanto que a gente faz vídeo e sabe que vai bombar se contar história. Ouvir histórias faz parte da nossa natureza. Então, eu sempre digo que um bom professor, ele não precisa de tecnologia. Ele basta ser um bom contador de história e saber conectar a história com aquilo que ele tá ensinando. E aí, ele vai ter a atenção da galera. Ele vai ter. É só, pô, deixa eu te contar uma coisa. Você faz assim, ó. E se você criar um ritmo e o caramba, você consegue fazer isso. Mas são poucos que são bons contadores de história. Porque não tem tempo pra praticar isso. Sim. Mas é uma prática anti-tecnologia. Ou seja, do lado de Aristóteles e tal. Até hoje, os seres humanos gostam. Pois é. De ouvir histórias. Tem aquele perfil Cal Wave, acho que chama. Que são três irmãos. Que, de repente, dois estão estudando. Lá chega o irmão mais velho. Abra a porta do nada e fala. Vocês sabiam que tal palavra, não sei o quê. Na Idade Média. Daí, no final, eles descobrem um baita plot twist. Isso. E eu duvido que alunos de escola não fiquem assistindo esses vídeos. Claro que fica. Porque são 30 segundos e você descobre uma curiosidade, sabe? Não que o professor também vai ter que... É que ele te entrega algo muito rápido. É. E o cara fica mal acostumado. Sim, exatamente. Eu tava até falando hoje com um cara que já tá nos seus 50 anos. Uma vantagem nossa... 43, né? Eu tô com 44. Então é mais 9. Você tá com 20... 29. 29. Não, também tá. Não tá... Tá mais pra adulta... Oi, professor Paulo. Não, mais pra adulta do que pra adolescente. Sim. A gente tem uma capacidade que essa geração não tem agora, que é a capacidade de prestar atenção nas coisas. Porque o vídeo curto, que eu acho que é uma das piores coisas pra sociedade, embora também produza vídeos curtos, mas não ficaria triste se acabasse? É que nem o Twitter, né? Quando acabou eu fiquei feliz. Você faria longos sem problema nenhum. Faça até hoje o longo. E o problema é que quando você traz uma audiência de curto, eles não estão acostumados a assistir o longo. Então você tem menos visualizações no longo. Mas eu sigo firme fazendo o vídeo longo. As aulas têm que ser mais curtas agora também. Antes de eu fazer aulas de 20, 25 minutos, essa galera não consegue mais ver ela. Mas uma vantagem da nossa geração é essa capacidade de conseguir se concentrar. E a dica que eu deixo, se tem jovens nos assistindo aqui, e certamente tem, cara, investe no teu foco, na tua capacidade. Isso é um treino. Ler um artigo, ler um livro, conseguir ficar ali sem o estímulo, hoje isso é uma ferramenta que vai te diferenciar muito das outras pessoas na sociedade. Porque cada vez mais a galera tá assim, ó. É porque a Barça não mudava de assunto a cada 15 segundos. Tu lembra? A gente foi forçado. A gente precisava se concentrar. Exato. Porque você tinha que copiar, não era selecionar e não. E não tinha cor, não tinha nada. Tu tinha que imaginar as coisas. Exatamente. Tipo o videogame. Se você pensar hoje, o nosso videogame era quadrado. Era um bicho quadrado. Então você tinha muito que imaginar a cena ali, além do que era dado. Hoje ela é dada pronta. É tão perfeito que tu não usa o teu cérebro pra poder... Não, é tão perfeito que tem gente que quer viver lá dentro. Não quer mais viver aqui fora, porque lá é muito melhor. Roblox? Roblox. Isso aí tá um inferno, porque a molecada tá lá dentro e não quer sair de lá, cara. E dá pra você trabalhar, dá pra você ter sua casa, né? Tipo uma vida real. É lá dentro. Lá dentro. Porque é muito mais cômoda, né? Isso. Porque é difícil viver a vida real. Interagir, tomar patada. Exato. Fazer essas... Porque, por exemplo, o meu filho, a galera fica falando muito de homeschooling. E eu sou contra. Então eu não sou a favor. Nos Estados Unidos tem muito, né? Ah, mas tem porque... Você sabe por quê, né? Que tem homeschooling nos Estados Unidos. Por quê? Você sabe qual é o grande medo do americano quando vai numa escola hoje? Que entra o maluco lá e detirem todo mundo. Sim. Isso. Nos Estados Unidos tem esse problema. É um problema sério. Eu não sabia disso até... Eu fui pra um evento de... É SXSW, sabe? Sei. Lá em... South by... Em Austin. Em Austin. E... O Igor também foi. A Sarah, a CEO daqui também. Quem foi? Ah, também foram? Ah, o Igor foi lá? Foi. O Igor Jean e a Sarah. Então... Ah, um dia se vocês puderem ir... Nossa, eu quero muito. É maravilhoso, assim. Quero. Basicamente, eles falam do futuro. Só que quatro dias antes de começar o evento é o dia educação. É o dia educação. Então tem quatro dias só de educação. Você tá no paraíso, então, né? É. E aí eu fui nesse daí. E aí que eu... E aí... O Texas é o pior lugar dessas questões de maluco que entra e atira em todo mundo dentro da escola, assim. É um negócio absurdo. Todo mundo é armado lá, né? Isso. Todo mundo é armado. Só que aí também tem a questão, a discussão é, pô, mas as crianças ficam num lugar onde você entra, tem um detector de metal, que vê arma o tempo todo. Então a criança tá num bunker. E como é que é isso pro desenvolvimento da criança, né? O quanto que você pode ir em segurança pra criança não sentir que ela tá numa prisão. Uhum. Né? Só que é escola. Mas é igual prisão. Tem as pessoas armadas, tal. Você tá entre muros. Os muros são altos. Pra que ninguém entre lá. Por isso que tem esse movimento do homeschooling. Porque os pais têm medo. E, gente, assim, teve histórias lá. Eu sou pai, cara, é de chorar. Uhum. Que aí eles trouxeram a mãe. Aí ela, pô, conta lá. Ah, eu deixei a minha filha pra tomar um sorvete. E quando eu cheguei, ela não tava mais lá. Nossa, cara. Tipo assim, aí a mulher começa a chorar no palco. Aí elas trouxeram isso pra mostrar o quanto isso é. E aí eu fui pesquisar. Todo dia nos Estados Unidos tem um maluco que entra no lugar e atira em todo mundo. É uma coisa do país lá, de doido lá. E aí o que que acontece? Eu, imagina, eu ficaria com pavor também. Aí o cara traz um moleque pra casa. Então embora venha esse homeschooling como algo tipo, ah, eu vou tirar meu filho. Não. Nos Estados Unidos, por que que acontece? Porque as pessoas têm medo de mandar os filhos pra escola. É simples. Entendi. É isso. E aí aqui no Brasil a galera não sabe disso. Às vezes você fica, ah, é diferente. Então, cara, quando você traz teu filho pra tua casa, você cria ele numa bolha. Porque a escola você tem socialização, tem grupos. Você cria uma série de dinâmicas, você exercita dentro da escola. Até o, só pra dar o exemplo, até o queria a asa da borboleta roxa e só tinha, e quando eu fui só tinha azul. Isso. É importante pra criança. Ela tem que ter esse momento de decepção. Decepção. Ela precisa, porque se não quando ela tiver 30 anos e ela terminar o namoro, ela se mata. E ela queria asa da borboleta. Isso, exato. Mas é o que tá acontecendo. Por isso a gente não teve uma geração de jovens tão deprimida como agora, porque já são criadas, desde a infância, uma coisa muito fácil, né, de conseguir as coisas, por uma geração que super protegeu, porque sofreu, né, sofreu várias coisas com seus pais, né, que também sofreram com os avós, então foi passando e de repente chegou na geração, que é a minha geração, na minha não vai acontecer isso com meus filhos, mas foi uma super proteção excessiva. E aí quando eles entram numa decepção, eles quebram, não sabem lidar. Não sabem lidar porque não teve que dividir a massinha, porque não teve que revezar o balanço, porque não teve, né, e aí você vai aumentando. Se você faz o homem school, você faz isso. E eu digo sempre pras pessoas, um dia ele vai pra sociedade, só que o problema é que ele vai já adulto. Exatamente. E os não são piores. Isso. Né, os não são bem piores. Exato, ele não consegue nem olhar no olho da pessoa, não consegue falar, não consegue interagir porque não praticou socialização. Ainda precisa dos pais pra ir junto numa entrevista de emprego e ir ao médico, por exemplo. Exato. Então hoje a gente tem, por exemplo, o pai indo na faculdade, lá na federal, reclamar com o coordenador que o filho tá mal nas notas. Meu Deus do céu, na minha época. Você se apanhava dos seus amigos, você não sabia se o seu pai estava lá tirando de TV. Na escola já era complicado, já. Isso. No cursinho, acabou. Não tem essa de reclamar. Exato. Então houve uma super proteção que agora a gente tá questionando, porque tá vendo como ficou a geração, fala, opa gente, não é bem assim. E aí vem a contra, que aí a galera, ah, tem que se quebrar todo, tem que jogar no barro. Não é nem 8 nem 800, tem que ter um meio termo em cima disso. Mas o que é que eu vou fazer com o meu filho é o seguinte, ele vai pra escola, mas eu não vou botar em escola integral. Então eu quero fazer um homeschooling com o meu filho pra ser um reforço. Eu não fiz integral também. É. Não fiz, foi ótimo. Tu, tu, só um pedaço, tu como criança. Isso, como criança, minha escola nunca foi integral. Cara. E foi ótimo isso. O que eu acho do integral? Óbvio, cara, tem gente que não tem escolha. Tipo, tu não tem, tem que deixar teu filho o dia todo na escola. Claro. Mas eu acho, uma das piores coisas que você pode fazer com teu filho é deixar ele o dia todo na escola. Porque ele vai te pegar depois. Quem cria aí é a escola. Você não tá educando seu filho. Sim. Porque quando você pega seu filho, a noite você tá destruído do trabalho. É. A maior parte do Brasil põe tela, tipo, tá morto. Aí chega em casa, tem que fazer comida, tem que fazer janta, tem que limpar a casa, tem que arrumar, tem que fazer um monte de coisa. Não tem escolha mesmo. Não tem, não tem escolha. O que seria o mundo perfeito? A gente poder ter um tempo com os nossos filhos em casa, fora da escola. Mas, de novo, criou-se um sistema pra que a gente possa trabalhar igual uns loucos. É uma crítica social mesmo, né? Que a gente tem que pensar, cara. A gente tem que trabalhar igual uns loucos. E os nossos filhos ficam na escola lá, num depósito de crianças lá. Então, bora lotar a produtividade deles também. Isso, sendo educado. Muitos professores que também não têm qualificação porque também não são treinados. filhos e passam valores pros nossos filhos. Os amigos deles também passam valores. O Pedro, assim, ó, a gente, cara, a gente tem uma situação privilegiada. Então, a minha esposa hoje, ela fica com os meus filhos, né? Então, foi uma escolha dela. Ela era minha sócia, né? Numa prova. A gente começou junto lá, quando eu fui demitido, botei as aulas e começou a bombar. Criou um curso online, enfim. Ela fazia nutrição e ela virou o financeiro da empresa. Quando a gente vendeu a empresa, aí ela saiu dessa financeira e aí é quem comprou. Botou. Aí eu falei pra ela, e aí a gente foi ter filho. Eu falei, pô, Rafa, então, de sempre funcionando dela ser mãe. Eu falei, cara, então, o que é foda com o dedo filho, assim, tipo, cara, a gente tá com um bebê lá, meu, de quatro meses, é o dia todo, mamando e tal. Mas é um privilégio. É um privilégio? Pros meus filhos. Hoje em dia é mesmo? É um privilégio. Tipo, poder ter a mãe ali o tempo... Eu também trabalho em casa, então, é a mãe e o pai, a gente tá o dia todo lá. Então, o Pedro aprende alguma coisa na escola errada, à noite a gente já corrige, porque a gente já percebe. E muitas vezes você vai perceber isso, teu filho já é adolescente. Pois é. Ah, caramba, que merda, o que aconteceu aqui, cara? Então, a gente consegue fazer as correções muito rápido, porque a gente tá o tempo todo convivendo com eles. Isso faz toda a diferença. E eu faço uma... A crítica eu faço, às vezes, a pessoa tem condição... Eu falo, eu penso assim, cara, se você vai deixar o teu filho o dia todo na escola, talvez seja melhor não ter filho. Se você puder escolher, às vezes você não tem uma escolha. Isso acontece. Se você puder escolher, cara, vai ficar o dia todo na escola? Não tenha. Não tenha, porque depois a gente tem uma sociedade de jovens que é... Na nossa época era difícil ter integral. É verdade. Não tinha. Não tinha mesmo. E geralmente tinha alguém em casa. Geralmente a mãe ficava em casa com a gente. Ou, a partir de uma certa idade, se ela tinha, sei lá, dois filhos, um irmão mais velho... É, a avó. Isso. Eu ficava com o meu irmão, a gente ficava sozinho depois da escola. Isso. Muitas vezes, a partir de uma certa idade. Porque minha mãe tinha que trabalhar, meu pai não morava mais com a gente, então a gente ficava lá, num condomínio. Mas era outra dinâmica, né? E hoje criou esse sistema de, meu, bota a galera, toca lá na escola, vai todo mundo trabalhar. Obviamente hoje a renda, a mulher e o marido têm que trabalhar, porque, tipo, a renda diminuiu, então tem que juntar rendas, né? Está mais difícil hoje, por incrível que pareça, do que a época dos nossos avós em relação a rendas. Nossos avós, às vezes com emprego normal, pô, tinha cinco filhos, né? Comprava casa, comprava terreno. As necessidades eram diferentes também. Tinha menos opção. É. Tinha menos opção também. Mas tenta comprar um apartamento, isso também vem deprimindo muito a geração Z, porque eles começam a ver preço de carro, preço de apartamento, e eles falam, cara, não vou conseguir. Não vai dar. Um apartamento de um quarto é 400 mil, o cara fala, tem um apartamento aqui, né? Essa febre aqui em São Paulo agora de micro apartamentos. De estúdios, né? Bem pequenos. Estúdios, custando uma fortuna. Sim. É isso mesmo. Porque não tem espaço. E aí se você imaginar que o pai e a mãe comprava uma bola e os cinco filhos brincavam, e agora cada filho tem que ser o seu celular. É verdade, é. Nossa, cara, mudou muito. A demanda é muito maior, é isso? É um mundo com mais opções de gasto. E a gente não questionava, né? Não vai dar? Não vai dar. A gente não ficava questionando. Hoje em dia, eles questionam, eles fazem birra, eles fazem escândalo, sabe? Eu quero um iPhone novo. Você já viu esse vídeo? Nossa senhora. Não, não vi. Uma menina, assim. Mas eu acho que eu vi. Graças a Deus, eu vi pelo menos. Uma menina já é maior, né? Não, maior? É, uma adulta. Uma adulta. É, eu lembro. E eu acho que a mulher, eu não sei se era mãe, comprou com muito custo, não foi? Mas não era o celular que ela queria? É, exatamente. Nossa, eu me revoltei muito com esse vídeo. Me revoltei muito. Não, a super nanny que habita em mim teria perdido a cabeça. Se vi 100 quilômetros. Mas às vezes... Eu ia falando, você não vai ter mais nenhum. Me dá esse aqui, é meu. Mas às vezes é uma educação também muito permissiva. Sim, exato. Que cria um adulto assim, que cospe na cara da mãe. Pois é. Eu sempre falava isso para os pais. Na reunião de pais, eu sempre falava isso para os pais. Eu falava assim, por que vocês não batem nos seus pais? Eu estou aqui com uma faixa etária de 30, 40 anos, né? 30, 45 anos. Com certeza os pais de vocês hoje têm seus 65, 70 anos, já são senhores já fisicamente debilitados. Por que vocês não batem nos seus pais? Vocês poderiam, facilmente. Por que que não batem? Não, porque eu jamais... É isso. Sobre bater nos filhos. É, não. Nos pais. Eu quero dizer o seguinte, porque assim, a criança, ela está neném ali, aí bate na cara da mãe, ah, 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 ah. Não, não é ah, 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 ah. Ah, sim. É, não pode. Não pode. Porque o tapinha do neném é engraçadinho. Sim. Dali em pouco, ele tem 4 anos, e 6, e 12, e 20, e 30. E quando ele está pequenininho, às vezes ele não sabe a intensidade do tapa mesmo, do carinho. Faz carinho, ele pá. Aí se dá risada, ele acha, ah, é isso aí, então. É isso aí. Sim. É isso aí, eu posso fazer, eu posso fazer, eu posso fazer. Só que se você não corrige. Isso. E eu não estou falando correção de violência, não. Estou falando, corrigir. Corrigir. Isso você não vai fazer. Já vi adulto batendo em mãe. Acabou. É, o Pedro está com 5, faz 6 anos, esses dias me deu um soco na cara. De criança, porque ele está aprendendo a... Dosar. A dosar, e me deu um soco. E aí eu falei, Pedro, você não pode me bater. E foi o seguinte, o papai bate em você? Não. Então você também não pode me bater. Não é briga, é conversa. Não é tipo, ah, vai. É uma conversa. O papai, mas você dá o exemplo, agora você bate também no seu filho. Então tem que ver sempre, eu sempre falo assim, quando eu fui professor há muito tempo. E sempre que eu tive aluno problemático, quando você cavava um pouco e entrava na casa do cara, a casa também era problemática. Assim, o moleque não fica zoado à toa. Com certeza. Tem um histórico. Tem um histórico. Não é porque as pessoas têm filho que elas estão preparadas para ter filho. Tem muita gente que não está preparada. Sim. E simplesmente tem filho, a pessoa é... Pô, meu Deus, eu tenho uma moça que dorme lá em casa para ajudar a gente com a Helena. E ela está trabalhando na maternidade e ela falou que todo dia uma mãe deixa um bebê lá. Nossa. Tipo, não quero. Abandona? Abandona. Então, aí vem a discussão. Pô, não tem condições de criar, vai para alguém que tem condições, mas às vezes a pessoa não abandona e também não tem condições e essa criança vai passar por uma situação complicada. Então, é difícil isso, né? Então, eu sempre tento não julgar, tipo, a menina e a gente vê a mãe ali na hora como vítima. Mas, cara, vai na casa dela lá e vamos ver como que é a dinâmica ali e você vai ver. Eu vejo o Pedro hoje, o Pedro tem limites, assim. É um menino educado. Talvez eu queime minha língua no futuro. Mas nesse momento, dar limites para ele e ser o, vamos dizer assim, o cuzão lá em casa. Eu digo para minha esposa. Não ser o amigão, né? Eu sou amigo dele. Ele sempre vai poder contar comigo. Ele sabe disso. Eu brinco com ele todo dia, enfim. Mas eu sou o pai dele e eu corrijo ele sempre que eu precisar. Tipo, ele precisa dar um tapão na mesa. Falei, filho, não pode dar tapa na mesa. Não é assim que a gente faz. Mas você ver o papai dando tapa na mesa é o exemplo. Você vê a mamãe batendo na mesa. Você vê eu xingando. Então, cara, tudo é modelo. Eu fazia jiu-jitsu. Aí, eu fui para um campeonato. Só que eu queria que o meu filho fizesse jiu-jitsu. Por isso que eu entrei no jiu-jitsu. Entendi. E eu não queria só ficar falando para ele, ó. Vai lá fazer, porque é importante na escola. Para não te bater, enfim. Para tu poder se defender. Porque eu sofri muito na escola. Porque eu era o menor da turma. E eu apanhava muito. E o Pedro é igual. E aí, eu falei, cara. Eu fui, eu fiz um campeonato. Levei ele. Foi ele e minha esposa me ver no campeonato. Perdi o campeonato. Esse ano, quem quis ir para o campeonato? O Pedro. Sozinho. Pelo exemplo. Pelo exemplo. Pelo exemplo. Eu queria até vingar a minha derrota. E falo, não, papai. Agora eu vou ganhar para você. Perdeu também. Está demais. Mas, cara. Ele quis ir sozinho. Sim. Então, isso que a gente está aprendendo como pai. Eu já falo do tipo. A maior educação que a gente pode para eles. É o nosso comportamento. Sim. É o nosso comportamento. Porque eles copiam. Mais do que o sermão. Então, é a gente ser exemplo para eles.